Nossa Sábado na balada A galera começou a dançar E faço a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu? Se eu te pego, viu? Um sábado A galera começou a dançar E faço a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Quero ver a galera comigo, vai Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu? Que delícia, oh Nossa, ai, se eu te pego, eu te pego, ai, se eu te pego, pata